Jorge Carlos Fonseca condecora com a primeira classe da medalha de mérito, o embaixador dos Países Baixos em Cabo Verde, por ele ter contribuído durante quatro anos para uma maior aproximação entre o arquipélago e os Países Baixos, assim como pelo aprofundamento da diversificação das relações entre os dois países. O embaixador diz-se honrado salientando que, embora os dois países tenham uma história diferente, ambos são cercados pelo mar, daí que o nível da cooperação se foque nesta área, avançando que haja projetos de parceria para a construção de um terminal de cruzeiros na ilha de São Vicente. Nós trabalhamos no setor marítimo com o vosso país. Nós temos um projeto de cooperação com o vosso país neste setor. Por exemplo, decidimos apoiar a vossa ambição de criar um terminal de cruzeiros no Mindelo. Para Theo Peters, a relação com Cabo Verde tem sido boa, até porque os Países Baixos têm uma comunidade caboverdiana expressiva e bem integrada. Para o emissário, são várias as ações realizadas a nível desportivo, educacional, mas sobretudo a nível de segurança, que permitiu às forças caboverdianas de participarem em formações extraordinária.